Neste sábado, 11 da manhã, no Trocando em Miúdos, Contraponto, um tema, a tragédia da Vale. Dois pontos de vista do professor do Instituto de Geografia, Silvio Andreosi. A gestão de uma crise ambiental, ela não pertence a um governo. A gestão de crise ambiental, de qualquer tipo, ela pertence ao Estado. E do jornalista e gestor da influência, César Honório. Para mim, pelo menos uma certeza fica nessa história toda, do ponto de vista de gestão de crise, do ponto de vista de comunicação. A Vale não fez o mais importante em gestão de risco. Sábado, 11 da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Miúdos. É, o que esse governo está querendo dizer? Que esse negócio de meio ambiente é um certo mimimi. Os processos precisam ser transparentes, para que não fique nenhum tipo de dúvida sobre como e quando as coisas aconteceram.